Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vim gravar uma resenha pra vocês de uma linha que eu recebi já tem um tempo já e já venho testando também há algum tempo. Eu recebi a linha Love Caixas da Capsuline, que é essa linha aqui que inclui esses quatro finalizadores mais um olhinho multifuncional que eu recebi da própria marca. Então obrigada Capsuline, a marca me enviou pra eu testar e contar pra vocês o que eu achei e qual foi o resultado do meu cabelo. E é isso que eu vim fazer hoje. Eu vou começar logo pra esse vídeo não ficar longo, porque como são muitos produtinhos, eu quero falar direitinho pra vocês o que eu achei de cada um. Começando com esse produtinho aqui, que é o creme de pentear sem chave da linha. Ele tem essa embalagem laranjinha e toda a linha tem os mesmos princípios ativos, que são o óleo de abacate, depantenol, óleo de coco e aloe vera. Toda a linha tem esses quatro princípios ativos e são pra todos os tipos de cacho, tá? Ele não tem divisão do tipo de cacho, são pra todos os tipos. O primeiro que eu vou falar pra vocês é esse creminho aqui. E a consistência dele é uma consistência, sim, de um creme bem fluidozinho. Ele não é tão consistente, como vocês sabem. Meu cabelo prefere cremes mais consistentes, mas esse creme não é um creme tão consistente assim. E isso até me assustou, assim, eu pensei que eu não fosse gostar por causa disso. Mas me surpreendeu, muito pelo contrário, meu cabelo gostou muito desse creme. Mesmo ele tendo essa textura, assim, mais levinha, meu cabelo gostou muito dele. O cheiro de toda a linha é um cheiro ótimo, assim, na minha opinião. Eu gosto do cheiro da linha, é um cheirinho docinho, agradável, que fica um pouquinho no cabelo, mas eu gosto que fique, porque ele é bem cheirosinho mesmo. O segundo produto é esse aqui, ele é o gelzinho líquido, sem enxague, tem os mesmos princípios ativos, tá? E a textura dele é assim, ó, ele tem uma textura firme, de gel mesmo. É uma textura, assim, fluidazinha. Ele é um gel bem gostosinho de pegar e de aplicar ele. Ele é bem escorregadio, tem uma textura de gel, não tem muito segredo. O próximo produto é esse daqui, com a embalagenzinha amarela. Essa aqui é a gelatina definidor natural. A textura dela é um pouco mais líquida do que o gelzinho, como vocês podem ver. Ela parece muito uma aguinha, mas uma água é mais... como é que eu posso falar? Mais... Escorregadio, assim, é uma aguinha mais fluida mesmo. Você sente que tem algum produtinho, não é simplesmente uma água, porque ela é bem escorregadiozinha. E essa aqui é a textura da gelatina. E por último, esse produtinho aqui na embalagem verde, que é o definidor e modelador. Ele é um produto que é como se fosse creme e gel no mesmo produto, na mesma embalagem. Ele é como se fosse já a mistura de creme mais gel. E tem essa textura aqui, ó. É uma textura também fluida, não tão consistente, mas também um cremezinho muito fácil de aplicar, muito gostosinho de aplicar, tá? Essa é a textura do definidor. Agora, comparando a textura do definidor e do creme de pentear, esse daqui é o creme de pentear e esse daqui é o definidor. Como vocês podem ver, o definidor, ele é menos consistente, justamente por ter essa mistura, né? De ser essa mistura já com o gel. E ele também é menos esbranquiçado. Ele é mais clarinho do que o creme de pentear. Que também acredito que seja por ser já a mistura com o gel. E por último na linha, eu recebi esse olhinho multifuncional, que ele é um olhinho reparador. A textura dele é de um olhinho reparador. Ele é bem escorregadiozinho e também tem a textura de um reparador de pontas mesmo. E agora que eu mostrei um pouquinho de cada produto pra vocês, eu vou mostrar individualmente como eu usei e também qual foi o resultado. Começando pela duplinha creme de pentear, que é esse daqui, com o gelzinho líquido. O que foi que essa duplinha aqui resultou no meu cabelo? Então, o gel, ele promete ativar e definir os cachos, controlar o volume, brilho molhado, sem frizz. E o creme de pentear promete o efeito natural, cachos ultra macios e soltinhos. O que eu posso dizer é que realmente esses dois produtos cumprem o que promete. Os dois definem os cachos, deixam o cabelo leve e macio. Ao mesmo tempo, fica muito definido. O meu cacho fica muito definido com essa dupla aqui. E sempre que eu posto lá no Instagram, sempre me perguntam que produtos eu usei quando eu uso essa dupla aqui. Porque o cacho fica realmente muito, muito definido. O gelzinho, quando você tá aplicando no cabelo, ele escorrega bem, bem no cabelo. Fica bem escorregadinho assim. E é até engraçado, mas é um resultado bom. Quando o cabelo vai secando, o meu cabelo fica durinho. E eu acho que a definição que fica no meu cabelo vem justamente desse efeito durinho. Eu acho que quando os produtos no meu cacho, tá? Quando fica com o durinho do creme, que eu tenho que amassar o cabelo pra quebrar o durinho depois. É que o meu cacho fica mais definido. São com esses produtos que deixam esse efeito durinho que o meu cacho define mais. Quando eu lembro do resultado dessa dupla aqui no meu cabelo, eu só posso pensar em uma coisa. Definição. É a palavra pra esse resultado. Meu cabelo fica extremamente definido e eu adoro isso nele. Eu adoro isso nessa dupla. Eu tenho usado muito, muito por conta disso. O frizz que esse gelzinho deixa é um frizz assim, quase nada de frizz. Fica um pouquinho de frizz, mas é aquele frizz normal de cabelo cacheado. E também os meus dias seguintes com ele, os meus day afters, são muito bons. O cacho continua definido, aumenta mais o volume, porque no primeiro dia, no dia da lavagem, o volume não fica tão grande assim. Fica um volume ok, mas não fica aquele volume absurdo. Então os day afters eu gosto, porque o day after adiciona um volumezinho a mais e ainda fica com a definição do dia da lavagem. Então é um duplinho que eu tenho gostado e tenho usado muito, muito mesmo. Agora passando pra segunda dupla, é também o creme de pentear, que eu mostrei anteriormente, com a gelatina definidor natural. Então, qual o resultado que essa dupla aqui me dá? A gelatina, ela quando você aplica lá no cabelo, ela retira um pouco da emoliência do creme. O creme é bem emoliente, quando você aplica, ele desmaia um pouco o cabelo, o cabelo fica bem fácil de espalhar. É bem bonzinho, assim, a sensação que o creme traz. E quando você aplica a gelatina, a gelatina retira um pouco isso do creme. Você, aquela mão que tava escorregando, começa a travar um pouco e não escorregar tanto no cabelo. E assim que eu apliquei da primeira vez, eu já sabia que resultado esperava essa gelatina. O resultado que eu tenho com ela é volume. Muito, muito volume. O volume que eu não tenho com gelzinho líquido, eu tenho com essa gelatina. Ela quando vai secando, o meu cabelo não fica com efeito durinho, não dá aquele efeito durinho que você tem que amassar depois. Dá-se muito de leve e dá muito volume. E eu acho que por não dar esse efeito durinho, o meu cabelo não define tanto. Mas ainda define, fica uma definição bonita e um volume maravilhoso que eu nem sabia que tinha. O problema de produtos assim é que não me dão day-afters bons. Meus day-afters são normalmente mais ou menos, já com muito frizz. Porque no primeiro dia, no dia da lavagem, ela já deixa um pouquinho de frizz. Que é daí que vem esse volume que eu tô falando pra vocês. Então, a gelatina não me dá um day-after tão bom. Porém, se eu tenho alguma coisa, algum evento, algum compromisso que eu quero que o cabelo esteja volumoso, é pra esse tipo de produto que eu recorro. Por isso que tem um produto que eu gosto de ter em casa. Eu não senti que ela ressecou o meu cabelo em momento nenhum. E dá esse resultado que eu achei maravilhoso. Dá um volume maravilhoso. E por último, esse produtinho aqui da embalagem verdinho, que é o definidor modelador, que é aquele produto que é creme gel na mesma embalagem. E qual o resultado que eu tenho com esse produto? Gente, eu tenho um resultado perfeito. Ele é o equilíbrio perfeito entre volume e definição. Meu cabelo fica super definido, mas também com volume. E fica maravilhoso. Esse produto aqui já tá aqui, praticamente, já no final. Porque eu tenho usado bastante, muito, muito mesmo. Porque ele realmente é o equilíbrio perfeito. Pra mim, foi o equilíbrio perfeito entre definição e volume. Ele não fica totalmente sem frizz. Ele deixa um pouquinho de frizz, que é de onde vem esse volume bonito que eu falei. E os day afters deles são assim, ok. É um day after, ok. Não é um day after, ó, que maravilha, maravilhoso. Mas é um day after digno, sabe? Então, eu gosto de usar esse produto. Não tem um problema de usar ele se eu tenho que ir pra um compromisso no outro dia. Eu não tenho problema de usar ele. Eu uso ele, gosto do day after dele. É um day after mais volumoso, mas é um day after que eu gosto. Então, esse produto é a perfeição no potinho. Eu gostei muito do resultado dele no meu cabelo. Meu cacho ficou maravilhoso. E é um produto que eu tenho usado muito, muito mesmo. E por último, eu vou falar pra vocês o que eu achei desse óleo aqui, reparador, óleo multifuncional. E, realmente, ele é um óleo multifuncional. Dá pra você usar de várias formas. Dá pra você deixar dentro da bolsa pra ao longo do dia. Se você sentir a necessidade de estar com frizzinho a mais, você passa ele no cabelo. Você pode passar ele antes de finalizar, antes do creme de pentear. Você pode passar ele na sua mão pra tirar o durinho do creme. Então, dá pra usar ele de várias formas. E eu tô usando ele de todas essas formas possíveis. Eu tenho gostado bastante dele. Ele tem ficado na minha bolsa. Tanto que ele já tá aqui, ó. Já tá aqui pela... quase pela metade. E eu tenho usado muito. O cheirinho dele é maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo cheirinho desse óleo. Uma pena que não fica tanto no cabelo. Mas é um cheirinho que eu gosto. Ele é bem fluidozinho, assim. Bem fácil de aplicar. E é um óleo multifuncional. É um reparadorzinho. Se você tá precisando de um reparador pra ficar dentro da bolsa, é um reparadorzinho que eu recomendo, sim. E, meninas, eu não filmei a minha finalização com esses produtos. Porque eles são produtos bem fáceis de aplicar. Não tem nenhuma fórmula mágica, nenhum segredo, nenhuma quantidade exata que você tem que colocar pra aplicar ele no cabelo. Vou aplicar o creme de pentear e um pouquinho a mais do gel. Mas eu também já usei a mesma quantidade dos dois. E deu certo. Eu primeiro aplico o creme de pentear e enluvo o cabelo. Depois passo o gelzinho ou a gelatina. Mas se você quer saber como é a minha finalização, eu postei um vídeo lá no Instagram que eu mostrei a minha finalização. Um videozinho rapidinho de um minuto. Não mudou nada. É aquela mesma finalização. Então, se você quiser ver, eu vou deixar o link no box de descrição. Então, dando um resumão pra vocês da primeira dupla. O creme de pentear mais o gelzinho líquido me dão definição e day after. O creme de pentear mais a gelatina definidor natural me dão volume. Muito, muito volume. O definidor e modelador, ele dá o equilíbrio perfeito entre definição e volume. E é isso. Foi uma linha que me surpreendeu quando eu vi que os cremes eram um pouco fluidos demais. Eu achei que meu cabelo não ia rolar, não ia dar certo. Mas, pelo contrário, eu me enganei. Ainda bem. Meu cabelo amou esses produtos. E eu tenho usado muito, muito mesmo. Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado de saber minha opinião sobre essa linha Love Cachos da Capsulin. Avalie o vídeo se você gostou. Se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos e ver minhas próximas resenhas. Um beijo e até a próxima.